O GF é uma empresa que tem por missão oferecer produtos e serviços de qualidade com foco no atendimento ao cliente e na evolução dos colaboradores. Dessa forma, a gente tenta sempre gerar uma experiência de compra diferenciada para os nossos clientes, com o melhor atendimento, o mix mais adequado e soluções e serviços sempre inovadores, fazendo com que o cliente tenha sempre o prazer em fazer compra nas nossas lojas. Quando eu falo em evolução, eu penso em crescer fisicamente, mas principalmente no desenvolvimento das pessoas. A gente tem muita preocupação com o crescimento pessoal e profissional dos funcionários, para que a gente consiga manter a equipe sempre unida e alinhada aos valores da empresa, ao que nos identifica com as pessoas. Então, a gente tem diversos projetos, a gente procura atender as comunidades, a gente é preocupado com a saúde física dos colaboradores e a gente principalmente busca trabalhar as crianças, para que a gente possa formar cidadãos mais conscientes para o futuro da nossa cidade. Os projetos sociais hoje são a mola mestre do GF, a gente acredita muito nesse processo, a gente trata a responsabilidade social como uma obrigação social e a gente já passou por muitos cantos. Inclusive, o nosso primeiro projeto se chama Quatro Cantos, a gente já passou por mais de 20 cidades. Nós iniciamos o projeto Semeadores, que constrói hortas junto com as crianças nas escolas e aí nós também criamos a Eco Banda, que é um projeto que iniciou em Três Corações. Com o passar do tempo, a gente criou também a Eco Sena, que é a formação continuada desses cidadãos, que é um projeto de teatro. E o Alegria na Escola, que também tem um conceito de levar o entretenimento para as crianças, tirando as crianças de outras atividades como a rua, como um todo. Nos últimos anos, nós reformamos, ampliamos todas as nossas lojas e abrimos lojas novas, modernas, tecnológicas e sempre com a preocupação na sustentabilidade. Além disso, a gente ampliou o nosso mix para mais de 15 mil produtos. Criamos a nossa marca própria, o GF em Casa, que tem produtos com altíssima qualidade e com foco em preço também. Criamos um cartão de crédito bandeirado, o cartão GF, que é aceito no Brasil inteiro. Somos o primeiro supermercado, o primeiro varejo do Brasil a devolver dinheiro de volta na conta bancária dos clientes, em parceria com o Mélios. O GF é uma empresa que sempre teve a preocupação em estar à frente, em tentar entender as tendências e trazer para os nossos clientes, algumas vezes até de maneira antecipada, o que o futuro vai proporcionar. E agora o mundo está entrando nessa transformação digital, né? Internet, mídias sociais, impressoras 3D, tudo isso vai trazer uma revolução muito grande. E a gente não pode ficar fora disso. A gente está lançando o nosso e-commerce, vamos fazer venda pela internet, vamos ter o nosso aplicativo e tudo isso de maneira integrada. Então a gente vai entrar de cabeça realmente nessa transformação digital, mas com o objetivo maior de sempre atender bem o nosso cliente, de sempre trazer soluções que facilitem a vida e tornem a experiência de compra do cliente GF cada vez mais agradável. E aí eu falo que o GF é uma empresa viva, é uma empresa que gera muito isso, fez com que nós buscássemos a proposta do GF Play. O GF Play a gente vai muito além de simplesmente postar uma foto no Facebook, no Instagram e assim por diante. O GF Play a gente quer trazer esse momento, essa forma viva de fazer as ações de marketing, as ações de responsabilidade social para o contexto de quem está em casa. E aí discutimos muito o que deveria ser feito para esse projeto sair do papel e a gente o considera um projeto bem inovador, nós temos a consciência disso e principalmente contar um pouco dessa história de tudo que a gente está vivendo e compartilhar com as pessoas que acreditam no trabalho do GF Supermercados. E a gente não quer parar. Esse crescimento do GF é perene, de maneira sustentável e é o legado que a gente quer deixar, porque a gente tem certeza que com isso a gente está trazendo milhares de pessoas, sejam funcionários, clientes, fornecedores, são todos amigos que fazem parte dessa grande família GF.